Boa tarde meninas, vamos começar a nossa aula 21. Vamos fazer um sabão caseiro brilha alumínio. Aos 500 ml de óleo que temos nessa jarra, vamos acrescentar o suco de duas cascas de laranjas batidas no liquidificador e peneiradas e vamos misturar bem. Vamos juntar a esse óleo com o suco de laranja, 100 ml de detergente e fazer a mistura para incorporar todos os elementos. Vamos acrescentar 120 ml de soda líquida à mistura e vamos fazer o processo agora de agitação com o mixer. Sempre com cuidado para não retirar o mixer ligado de dentro da jarra. Nós vamos fazer essa agitação com o mixer até que a mistura se torne um pouco mais densa. Daí nós vamos passar para o processo de colocação do bicarbonato de sódio. Vamos adicionar ao sabão uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, aos poucos, colocando e fazendo a agitação com o mixer. Por último, vamos acrescentar 25 ml de vinagre de álcool, aos poucos, sempre colocando vinagre e agitando com o mixer. Não entornem a jarra. Eu estou entornando ela um pouco para que vocês possam ver a espessura do sabão, mas não façam isso, que isso pode provocar o derramamento do sabão. Após o sabão adquirir uma consistência de um mingau grosso, já está pronto para ser informado. Vamos utilizar como forno uma caixinha de leite longa vida, lavada e esterilizada. Vamos colocar o nosso sabão nela e aguardar 24 horas para desenformar. Quando o sabão atingir uma consistência que é possível retirar da caixa, vamos abrir a caixinha, retirar o sabão e fazer os cortes das barras nos tamanhos mais convenientes para o uso de cada uma. Lembrando que só podemos usar esse sabão após, no mínimo, 21 dias, quando o pH vai ter baixado o suficiente para não estragar as mãos. Espero que vocês façam a receita, que vocês gostem do resultado. Fiquem todas na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele nos oriente em todas as coisas. Fiquem todas as coisas.